Vamos botar aqui a cara de pau do nosso prefeito, eu vou botar dessa forma, é nosso prefeito, a gente que paga né? Então vamos lá. Nosso prefeito perdeu uma ação na justiça, pra dar alimentação pras crianças. Um ano depois, olha como... Começou pelo frade. Isso, olha o que que ele fez. Juntou um monte de cesta básica, uma ação que ele perdeu na justiça. E foi lá como se aquilo tivesse sido um projeto dele, que ele fez aquilo por pouco. E o interessante, vereadores foram lá tirar fotinha do lado do prefeito, como se aquilo tivesse sido uma conquista deles. Teve vereador que nem eleito era, nem eleito tava, não fazia nem parte da gestão anterior. Não tinha nenhuma expressão. Nada, nada, nada. E tava lá. Ou sendo que aquilo tinha sido um processo movido pelo ex-vereador José Augusto. Falamos disso. Certo? Que a justiça determinou. Nós não estamos aqui. A prefeitura foi obrigada a cumprir. O prefeito foi lá como se aquilo, ele estivesse fazendo um bem pra comunidade. Não, ele tava cumprindo a ordem judicial. Não, galera, aí tá na live do Cazé. Salve, salve, galera. Salve, pessoal. Cumprindo uma ordem judicial. Certo? E aí, vereador foi lá tirar fotinha com o prefeito. Ah, que gostosura. Ficou feio aqui. É feio, é ridículo. Não é papel de homem, não é papel de uma pessoa. Gestor. Gestor, acho que não precisa disso. De representante público. E tirar foto com a onça morta é muito legalzinho, é muito bom, a onça é bonita. Agora ele não mata pra matar ela, ninguém vai, né? Ninguém vai. Por falar que eu sou... Vamos falar sobre esse vídeo, realmente, que ele tava entregando, né? Vamos entrar agora na página do prefeito municipal de Angra dos Reis, o senhor Fernando Jordão. Vamos tentar achar o vídeo? Vamos. Vamos tentar. Vamos lá, vou mostrar a vergonha municipal. Eu acho que não vai ter. Será? Deixa eu te fazer uma perguntazinha aqui. Essa entrega da sexta, o aparecimento de vários, não foi um só, não? Não, foi... O que eu acho que são dois, três. Outros vereadores. Isso. Né? É aquela história de sempre. O filho feio, ninguém quer ser pai. Não. O bonitinho, todo mundo quer. Todo mundo. Você não vai se surpreender, você não vai se surpreender com outras coisas que virão naquela área. Sim. Porque nós temos o projeto Cancun, né? O projeto Cancun. O projeto Cancun. O Angra vai ser uma Cancun. Começa pelo teleférico, quer um lá também? Quer um lá também na Santa Rita? Bom, dá, dá. Teleférico. Dá pra fazer, dá pra fazer. Tem um lá no morro pra gente ficar olhando lá de cima. É isso. Então, esse projeto Cancun vai mudar muita coisa na cidade aqui, inclusive lá. Isso. Vai serão construídos hotéis, mega hotéis, essas coisas todas. De repente lá também vai ter um. Sobe alguma coisa pra gente, né? Entendeu? Pois é. E aí vai aparecer vereadores, vereadoras, no em todo, né? Incorporando também as meninas lá. Sim, sim. Lá as glóis. Que vão dizer que foi projeto que foram brigar. Sim. Porque é tipo assim, eu vou citar um... Sabe pra complementar aqui? Sim. Estamos aqui nos vídeos. Sumiu o vídeo do papai. Ah, sério? Calma que eu vou te mostrar outra coisa. Tem lá na... Teve uma parte lá no vídeo que eu publiquei. Tem. Tem aqui, ó. Né? Não adianta que a gente guarda. Aqui ele, aqui. Aqui ele, aqui. Nós temos. Esse. Tá aí, ó. Tá aí. Aí é como se fosse. Tá aí, ó. Ó. Bacana. Ele tirou da... Normal, né? Fazendo média, pela uma ação movida pelo José Augusto, que é um fato... Sim. Ex-vereador. Uma ação que ele perdeu. Ele recorreu, perdeu. Ele não queria entregar. Não queria entregar. Ó. Aí, ó. O secretário de educação bonito, o senhor Paulo Fortunato. Tá aí, ó. Quem é esse cara? É o secretário de educação. Será que o senhor é? Estou no lugar da... Estela Salomão. Estela Salomão. É daqui, Jango, hein? Cara, não é do Rio. É do Rio. Ah. Ele é do Rio. Beleza? Falando da alimentação, deixa eu olhar o quê? Deixa eu olhar o criança, ó. Né? 22 mil alunos. É. E tem um outro vídeo que ele tá entregando. 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 Tá entregando. Acho que completa, hein, pessoas? Olha só. Aí, ó. Olha só Cara, isso é... No meu entender, isso é imoral Pra mim é imoral É politicagem Pra mim isso é compra de voto Pra mim isso é compra de voto antecipado Só pra fazer uma pergunta Não foi por isso que a ex-vereadora Vilma Sofreu processo? Pra mim isso é compra de voto Foi questão de cesta básica De fato a gente não sabe as partes do processo Mas isso aqui é surreal E a mesma coisa Quem pede roupa Cesta básica Vai tirar fotinho e fica colocando no Facebook É uma vergonha, irmão Isso é vergonha, é vergonhoso Então toma cuidado aí, cara Você primeiro é de valorizar o ser humano Você pegar e querer dar uma cesta básica Mas tirar foto da pessoa e dizer Eu dei a ela uma cesta básica, isso é ridículo Olha isso aqui Isso foi um atitude Quase que não sai Atitude ridícula, infantil Covarde Certo? Porque nós estamos passando um período de pandemia Muita gente desempregada Muitas famílias necessitando mesmo Pô, surreal, cara Surreal, né? Tem o cara a usar o poder que tem pra fazer isso Pra se promover Pra mim é compra de voto E covardia por parte dele Mas é a minha opinião, tá? Também ele deve ter uma boa comunicação, né? Minto, ele não faz parte da comunicação da prefeitura Ele tem uma agência de publicidade Que determinou o Ministério Público Que ele não poderia vincular a imagem dele Com a prefeitura municipal Ou seja, usar a máquina a seu favor Então ele contratou uma empresa Pra prestar esse serviço De filmagem e assessoria Como qualquer político tem, né? E não se atentaram a isso E é muita coisa Isso é compra de voto Ou seja, aquilo ali é um direito Pois é Um direito Da pessoa que estuda Da criança Que foi usado de uma forma Eu estou dando Não é Não é, cara Não é outra coisa Cazé Dá um back mais Agora lembrando você Que nós estamos na página do prefeito Na parte de vídeos Do Facebook Olha aqui, ó Todo o Facebook, ó Não tem mais A pergunta é agora Cadê o Ministério Público Que não veio isso? Estamos passando por tudo Esse é uma pergunta Que todos tem que fazer Cadê o Ministério Público? Inclusive os vereadores Tem que fazer essa pergunta Sim, os vereadores não vai Quem sabe a Gabi Greg Que é a única oposição? Sim Aqui, ó Isso aí foi com o Romário, ó Cadê o vídeo da alimentação? Ele tirou Tirou do ar Tá aqui, ó Estamos no perfil do prefeito De Angra do Jeito Ele tirou No mínimo, né? Bateu a sensibilidade De ter feito aquilo Mas nós temos Nós temos Temos a prova Nós temos, né? Nós temos, entende? Então é surreal Tá aí o papai tá um Tá um com cesta básica Tá um com tudo, né? Mas seguimos firme Forte no caminho Cazé Tá um com cesta básica